E agora vamos assistir mais um? Vamos ver, o que você trouxe aqui do livro pra gente? Trouxe o Toy Story 3. Toy Story 3, adoro! Toy Story 3, vamos ver. E aí, que legal. Traga a informação, senhor! Bom trabalho, sargento. Muito bem, pessoal, vamos lá, não temos muito tempo. Vocês não viram hoje. Vamos não virar esse negócio. A bala no alvo está muito bem. Bom trabalho, amigos. Opa, ei, impressionante. Ai, não posso esperar. É pro outro lado, rei. Júlia, pega. Perfeita. Sim, querida. E os braços estão cansados. Ah, que ótimo, minha coluna está doendo. Ei, o que você está fazendo? O Super Vídeo Andando. Muito bem, muito bem, continue andando, continue andando. Jesse! Tá no capricho. Olha só isso. E vocês estavam preocupados. Eu não disse que é pé excelente. Opa. Mas, onde é que você está? Oi, Mahut. Você a noite toda trabalhando numa coisinha. Tremenda obra, primo. Ah, não foi nada, pessoal. Só usei policarboneto com uma cola especial para dar um brilho. É. Mas o nosso é iluminado. Ah, que ótimo. Ah, vamos lá, Wood. Você consegue. Tudo bem. Lá vai. Prontinho. Isso sim, impressionante. Acho que ficou bonitinho, né? Eu mesmo não teria feito diferente. Eu vi isso aí. A gente está nos divertindo aqui, né? Muito bom, né? Estrela. Muito bom. Eu fiquei... A gente está falando... Eu fiquei contente com esse final de trilogia do 3D, que o menino já está quase, não. Ele é um adolescente, ele tem 16 anos. E ele está se desfazendo das coisas dele de criança, está virando adulto, né? Aí ele, nossa, dá uma dor no coração dele de se desfazer dos brinquedos dele, porque ele está indo com outra fase da vida, etc. Muito bonito o filme. Muito legal. E também essa chamada é muito legal, né? Muito legal. Já cria uma expectativa dessa transição, né? Que o outro faz todo artesanal, as letrinhas coloridas, ele vem... Exatamente, é. E o respeito que um tem pelo outro também, né? Do novo com o velho. Tem os conflitos direto no filme, mas é uma coisa respeitosa, que um entende ou procura entender o outro. Nossa, é demais. Mas eu estava conversando aqui também que essa imagem que o crítico tem, o Sérgio falou uma coisa muito legal, né? Quando ele escreve, ele também pensa na pessoa que gosta daquele gênero, né? Daquele jeito de filme, de filmar, de dirigir, da história, né? Você pensa no público também, para falar do filme. Sim, penso muito no público, de cinema e no leitor, que vale a crítica. Porque, é claro, todos nós temos nossos gostos. E tem, lógico, tem filme que eu escrevi que eu não gostei. Mas aí, é que eu acredito que você tem que sentar, parar. Antes de falar mal, você tem que perguntar o porquê que você está falando mal. Se você fala mal de uma crítica de um filme, contextualize. Não jogue um parágrafo e deixe esse desconexo no texto. Uma coisa que eu lembrei do Toy Story 3, que tem muita gente que está vendo a coisa do 3D. Esse também, para quem... Porque não é todo mundo que tem oportunidade de ter um DVD de Blu-ray, que roda em 3D em casa e tal. E tem uma televisão que tem 3D em casa. E o Toy Story 3 também, você pode ver no 2D também, que é feio. A maneira de ser filmado também é muito bem feita, da Disney também. É muito legal. Não só em casa, como no próprio cinema, né? Porque a bilheteria é mais cara com o 3D, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, sim. Esse é um outro grande problema que a gente ainda tem no país. É. Sim, é uma diversão muito cara. Muito cara, né? Eu acho que... Não, é uma questão política, né? Mas, enfim, com a das carteirinhas e tal, a gente sabe que tem aí um aumento também, né? Do valor da bilheteria. Mas eu procuro ir às quartas-feiras, porque daí a gente já paga meia no 3D. Automaticamente, sim. Daí fica o preço de uma inteira no 2D, mas tudo bem. Já o investimento. Muita gente não gostou, eu sei. Até alguns críticos aí que eu conheço falaram que não, que o filme era ruim, não sei o que lá. Mas vai muito do público, né? Eu gostei dos heróis, sabe? Meus heróis, os imortais. E foi o meu primeiro filme em 3D, assim. Realmente, pra mim, foi tenso a situação. Ao mesmo tempo que as imagens todas me convidavam pra entrar na cena. Eu achei muito legal, valeu o investimento. Porque é uma outra sensação, uma outra percepção, né? Corporal, tudo, né? É, e tem filmes que também não só são transposições pra aproximação que o 3D tem. Tem os filmes que sabem tirar o proveito disso. Não, essa magia da fotografia no cinema é que eu acho massa, né? Eu que sou das artes plásticas, pra mim, é fundamental, assim. Cor, posição, movimento. É demais, né? Eu achei muito legal. Muito bem, gente. Toy Story, mais um aqui dos 50 escolhidos pelo Sérgio Batistério. Tá aqui com a gente hoje, que é jornalista e crítico de cinema. A gente já falou bastante da ideia do olhar do próprio público, o olhar do jornalista que é crítico, o olhar do diretor, o olhar do autor, né? E essa ideia fantástica aqui das editoras do Clube dos Autores, Clube de Autores, da Percê, que agora você acessa lá, você envia o seu livro e você mesmo diagrama, você mesmo escolhe a sua capa, você mesmo produz o seu livro e revisa também o seu texto. A responsabilidade, né? Muito legal essa ideia, hein? Quem sabe? Pesquise lá também. Fale, Sérgio. Posso dar um contorte pra... Pode. Pra pai, pra mãe que tá vindo a gente agora. Claro. Pra professor, pra tio, primo, que você... Eu tô lembrando muito das crianças que estão vendo a gente. Se você tem um filho, se você tem um sobrinho, vocês podem escrever um livro junto. Eu não vou dizer uma criança escrever um livro, não por falta de capacidade, mas por falta de conhecimento, porque não dá. Eu não tenho como uma criança se conceber um livro, eu tô na ideia de um livro. Mas tem como ter coautoria. Legal. Eu fiquei com essa ideia de poder fazer gratuitamente. Eu fiquei imaginando uma professora com uma classe, ela pode fazer isso, ela pode juntar os alunos. Cada aluno escrever um capítulo, um trecho de um livro, isso pode transformar num livro. Nossa, isso é uma ideia fantástica. Não é? Não, e nem precisa ter tantas tiragens, né? Você pode ter duas ou três, ou pras crianças que participaram, pros pais, olha, pra feira da escola, círculo do livro, gente. Tanta coisa que as escolas podem realizar. Nossa, Sérgio, uma ideia excelente agora. Até unir a família, sabe? Unir o... Em vez da pessoa ficar só... Nada contra a televisão, outros veículos de comunicação, mas em vez da pessoa... Até a espectadora de filme, um exemplo de filme. Em vez da pessoa só assistir televisão, só fazer esse tipo de coisa, só jogar videogame, nada contra o videogame. Mas só fazer... Ela pode diversificar na própria casa. Lógico, é uma linguagem que é acessível a ele hoje. E uma linguagem que vai ser... Livra, escrita, pra uma criança que é fundamental. Num país que a educação nossa é bem precária. Você tem isso dentro da sua casa. Você pode garantir, pelo menos dentro da sua casa, entende? A partir de uma paixão de uma criança que pode escrever. Ou, se não for a dela escrever, criar história, criar roteiro. Pode ser também a história da própria família. Da própria família, sim. Muito legal. E outra coisa bastante interessante dessas editoras, você pode escrever o que você quiser, você respeitando os direitos de imagem, respeitando o direito da justiça, o direito jurídico. Você pode escrever o que você fizer. Muito legal, hein, gente? Olha, muitas dicas hoje, muitas ideias. Essa da sala de aula eu achei demais. Pode ser também, cada aluno escreveu uma poesia. Nossa, gente, né? Trechinhos, dependendo da faixa etária. Muito legal essa ideia. Vamos divulgar, Sérgio trouxe aqui, olha só, um grande nótimo, uma grande direção, uma grande produção. A gente reclama sempre, ah, não tenho dinheiro, ah, não tenho as condições, ah, é difícil agora, não. Tá bem fácil, hein? É só produzir, né, Sérgio? É só produzir e pode ser, e é vendido no mercado. É, ainda tem mais essa. Muito legal. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, ainda tem mais filmes aqui. Afinal, são 50 críticas de cinema em 5 anos. A gente vai deixar só um gostinho aqui do Quero Mais, né? Pra saber esse outro mais que eu estou dizendo, vale a pena acessar e encomendar o livro, que tá muito legal. Já deu uma olhadinha aqui, uma linguagem super gostosa, um texto super gostoso. Você escolheu bem, viu? Sérgio, também tem isso, né? Um jeito de diagramar que conquiste o público, que não fique cansativo, que você queira continuar lendo. Uma delícia. A gente já volta, já, já. Estamos aqui, gente, conversando e falando aqui dessas possibilidades pela internet. E uma delas que o Sérgio nos trouxe hoje é a publicação do livro, que é Os 5 Anos em 50 Críticas de Cinema. Então, 50 filmes escolhidos por ele aqui, que ele escolheu, fez a curadoria dos que ele observou, observou do público, observou do seu lado pessoal, do lado do diretor, do autor e traçou aqui a sua crítica, a sua opinião. Sérgio Batistelli é jornalista e crítico de cinema, tá aqui com a gente hoje, né, Sérgio? Bate papo bom, cheio de histórias, né? Cheio de histórias. Ah, sensacional. E a gente, então, vai começar logo esse bloco assistindo mais os filmes que o Sérgio escolheu. Qual é o próximo? Astro Boy. Astro Boy. Vamos ver. Que história é essa? Neste laboratório secreto. O maior cientista do mundo está construindo sua criação mais incrível. Bom dia, filho. Papai? Como se sente? Ah, meio estranho. Em janeiro de 2010, conheça o garoto, peito para a aventura. Paris Filmes apresenta... Estou aqui conversando. O Sérgio está dizendo que a Paris Filmes é uma das melhores distribuidoras mesmo? Na minha opinião, é. Tem bastante filmes interessantes. A Paris Filmes, recentemente, foi distribuída pela Paris Filmes. Muito bem. E o Astro Boy? O que você traz para a gente nesse filme? O Astro Boy, ele é um personagem, ele é um ícone no Japão. Ele é bastante conhecido. É um personagem japonês. É bastante conhecido no Japão, que é a história do menino robô, que é um pai, que é um cientista. Ele é o ministro da ciência, da terra. Lá é uma terra suspensa, eles vivem na... É o futuro que vive a terra suspensa. Eu esqueço o nome da terra, mas onde eles vivem é um lugar suspenso. Tá. Lá que vivem suspenso. E a parte do chão, fica os robôs, fica o lixo da terra. Onde é o chão que a gente vive hoje, vira lixo. E esse pai é daqueles pais que não tem momento para o filho. O filho quer a atenção dele, não tem a atenção do filho. E o filho acaba indo brincar com os amiguinhos. E ele acaba indo para a parte de baixo da terra, onde tem o lixo e tal. E por acidente... Não sei se estou falando do filme. Posso falar? Só mais um pouquinho, hein? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí ele morre, ele tenta, o pai acha ele depois de tanto, bastante procurar. Ele é resgatado e a forma que encontrar o dedo do menino voltar é a forma de robô. E aí ele volta como super-herói, um super-herói... A fotografia de Esfiné é fantástica, super bem feita. Que legal. Recomendo também ao Astro Boy. Astro Boy foi em 2010 esse, né? 2010, é. Estou aqui procura, então. No cinema, mas no DVD tem, já tem em DVD. Um Marco na Terra do Sol Nascente. É. Ah, foi 20 de janeiro de 2010. Que legal. E o Sérgio, ele coloca no livro, acho que está até um pouco longe aqui, mas ele coloca o cartaz, né, do filme. Isso. E aí ele faz uma introdução aqui no parágrafo, você já dá essa sinopse um pouco do que vai contar o livro e depois vem a tua opinião, né? Exato. Bem legal. Também cópias em 3D, né? Também, é. Quando sai em 3D. Mas esse também é daqueles que em 2D tudo bem? Também. O 3D faz a diferença. Até porque eu vi na cabine que a gente fala, pra fazer a crítica do filme, eu vi em 2D. Então, também. Tranquilo. Também é super-herói feito. Legal, né? E teve um público que gostou bastante? O que você percebeu? O Astro Boy não teve tanta bilheteria como teve... Toy Story, como teve a Disney. Porque outra, porque é um desenho japonês, não é tão conhecido. Mas teve um certo público, sim. E a idade dessas crianças que assistem, Sérgio, Toy Story, Astro Boy? Você tem essa ideia? 6, 7 anos? Varia, varia bastante. Por exemplo, o próprio 3G, eu também vi no cinema. E a sala tá variada. Eu assisti desde 3, 4 anos até mais velho, adulto, assistindo. Até porque, da mais coisa, a Disney é todo mundo ver. Todo mundo ver, né? Todas as idades assistem. E o Astro Boy também teve essa preocupação? Teve alguma coisa de câmera diferente que você notou? Porque do Força G é legal, né? Essa câmera meio controle remota, achei bacana isso. Então, a história tem essa coisa do artesanato com a Midian, enfim, né? Que vai lidando com os valores também. E no Astro Boy? Também teve, também teve. Mas da... Mas não da câmera, mas da maneira de filmar o traço do desenho. Também teve essa preocupação. Diferente do movimento de câmera que teve. O Força G. Bacana. E aí, essa produção ainda é feita no desenho, depois no computador? Ou tudo já vai pro computador? Hoje em dia, tudo vai pro computador. Antigamente não, né? Antigamente desenhava. E depois que ia pro computador? Tinha o... Stop Motion, que era quadro a quadro. Aqueles de massinha, né? Ele é filmado... Nossa, eu lembro disso. Cada movimento do... Hum... Lembra daquele Starbird, lembra que a gente fazia na escola? Sim. Fazia o movimento. Nossa, gente, olha isso. E agora, tudo já no computador? No computador. Apesar que tem produções... Por exemplo, tem o... O Senhor Raposo, que eu também escrevo, que ele é feito assim, uma técnica que chama Stop Motion, que é quadro a quadro as massinhas do... Que ele é feito em massa. Ainda é quadro a quadro. Ainda é o horror. Ainda é horror. Ainda é horror. Tá vendo, gente? Olha aí. O artesanal colaborando. Mas é legal a gente pensar nessas coisas que conversam, como a gente aqui, né? A gente conta história num ambiente que é totalmente internet. E a história é uma coisa artesanal, muito ainda do manual. Se a gente for pensar, a gente faz essa relação, essa ponte, assim como o cinema também, tá vendo? É verdade. Que beleza, gostei.